Na tarde desta segunda-feira, o transformador aqui da Rua C, do bairro Eldorado, saída para Pimenta Bueno, no município de Rolim de Moura, teve complicações com o suposto curto-circuito. Os moradores, alguns moradores das ruas do bairro Eldorado, estão sendo prejudicados com a falta de energia elétrica e quase 24 horas depois, a empresa responsável pelo abastecimento Energiza da eletricidade do município ainda não tomou as devidas providências. Elisângela Faria conta sobre sua situação, que não é diferente da dos outros moradores do bairro. Alimentos estragando e ficando quase sem água potável, pois precisam de energia elétrica para retirar a água do poço. Era ontem, por volta de umas 6h40 da noite, faltou a energia, foi devido ao mau tempo que teve. Assim, alguns vizinhos relataram que ali em cima, na entrada do bairro, tem algumas árvores em contato com a rede e as mesmas vêm entrar em contato e teve o ponto-circuito. E aí, desde então, estamos sem energia, foi ligado para a ouvidoria, no talão de energia que fica atrás. Abrimos protocolo, desde então, eles falaram que ia tomar as devidas providências. E desde então, estamos até na data de hoje, terça-feira, dia 19, deve ser umas 4h da tarde, e estamos aí. Outro problema também, que é que como a gente não tem água da rua, aqui somos todos no poço, né? Dependemos da energia para também obter a água. E aí, está essas necessidades nossas aí, a água está em primeiro lugar, né? Depois vem as nossas geladeiras, todos descongelando os produtos. E aí, as consequências vêm aparecendo. E a gente liga, acabei de voltar lá da central da Energiza, A mesma informou que é para aguardar, que o protocolo está aberto, que eles não podem fazer nada até o momento. A maior revolta dos moradores é quanto à falta de explicação por conta da companhia e uma resposta de como e quando o problema será resolvido. Eu liguei, na verdade, lá no Procon, e eles mandaram procurar o Ministério Público, porque como no nosso caso já é estado de emergência, né? Já são mais de 12 horas sem energia. E aí, a gente reuniu alguns vizinhos e fomos lá, né? No Ministério Público e fizemos esse documento por escrita, que vai ser anexado e enviado para a Energiza. Aqui, a nossa situação aqui, nós não temos água que vem diretamente da CAERJ. Aqui somos um pessoal aqui do bairro Chacareiro, que são chacras pequenas. E aí, a gente depende dessa energia para a gente poder acionar as bombas do poço, né? Para a gente obter a água. E estamos sem, estamos passando por um constrangimento muito, sabe, desagradável. E eu, assim, a Energiza deixou a desejar com a gente. A gente paga os talões da gente certinho e uma falta de respeito com a gente consumidor. A gente liga, né? Primeiramente, a gente liga na ouvidoria e simplesmente fala que o protocolo está aberto, que eles estão procurando resolver o problema, mas não relatam para a gente o que é. A gente tenta se informar, eles não passam informação. Fui novamente lá agora na Energiza, na central de Energiza aqui da cidade, pessoalmente. A mesma também não informa o que realmente está acontecendo, né? Qual é o problema, só informa o que é para aguardar. Não sabemos quando que vai ser religada essa energia aqui para a gente. Enquanto isso, estamos aqui sofrendo um descaso disso daqui com a gente consumidor. Vale a pena lembrar que foi instaurada uma CPI para investigar as práticas da empresa e possíveis abusos contra o consumidor. Mas, enquanto isso, pouca coisa é resolvida.